O homem, identificado por Francisco da Silva Costa, foi preso em flagrante na tarde deste último domingo, dia 21, por uma guarnição da polícia militar. Ele é suspeito de cometer lesão corporal usando uma arma branca contra duas pessoas no setor Vale das Rosas, em Tucumã. De acordo com as vítimas, o homem, completamente embriagado, teria invadido a residência delas e, sem motivos, desferido os golpes primeiro na senhora Deusiene Santos das Neves, que foi atingida no antebraço esquerdo. A mulher teria gritado, pedido socorro, e seu companheiro chegou e tentou tomar a faca do homem. Gisson de Souza Fernandes, companheiro de Deusiene, também foi atingido com um golpe no pescoço. A polícia militar foi acionada e uma guarnição foi até o local e tentou prender o homem, que havia evadido-se do local. Os PMs fizeram uma varredura no local e, duas horas depois, conseguiram prender o homem em flagrante. Ele foi conduzido aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, onde foram adotados procedimentos. O homem encontra-se à disposição da justiça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto